Pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. Peço a palavra, senhor. Primeiro inscrito, vereador Arlindo Bandeira, após Alberto Menegos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos votos a pesar aqui, para encaminhar, e o primeiro deles, colega vereador, quero falar também de José Luiz Boff, que foi morto, então mais um que foi morto, em cima de um maquinário, um trator, no meio rural. Infelizmente, lamentável falar isso aqui, vereador Bandeira. Perder mais um guerreiro, que eu sempre falo aqui, do interior da colônia, que trabalha duro, pesado, vereador Tomé. Infelizmente, mais um... Uma parte, vereador. Podemos dizer, um produtor rural, que trabalha, que sustenta a família, e a família ficou sem um ponteiro direito, podemos assim dizer, da família. Senhor José, então, Luiz Boff, faleceu, trabalhando para sustentar a família, para, enfim, fazer o melhor na sua propriedade. Então, trabalhando na sua propriedade, infelizmente, perdemos mais um. E quantos estão acontecendo de mortes, não sei, a gente fica preocupado também, que eles estão trabalhando para sustentar a família, de manhã, cedo, à noite. Infelizmente, acontece aí, não sei, teria que ter um cuidado, teria, não sei o que dizer aqui, mas, infelizmente, muitos tratoristas, muitos desses, no meio rural, estão falecendo. Por conta disso, senhor vereador, de nossa parte. Obrigado, vereador Bandeira. Vossa Excelência, traz um voto de pesar extremamente importante. Eu sugiro ao presidente que se faça um voto de pesar coletivo, ao senhor José Boff, porque ele foi, além de ser um produtor, um agricultor, ele foi suprefeito de ANAREC. Então, vereador Bandeira, eu acho que seria muito oportuno fazer um voto de pesar coletivo aqui pela casa e uma pessoa que conseguiu superar a moléstia do câncer, a doença do câncer, e agora, por uma fatalidade, como Vossa Excelência bem disse, trabalhando no afinco, a dedicação extrema que ele tinha com a sua propriedade, e aí, por uma fatalidade, perde a vida trabalhando. Essas pessoas do interior, esses agricultores que têm a jornada talvez mais longa de todos, são as pessoas que têm a maior jornada de trabalho e a maior incerteza de colher o fruto do seu trabalho. Maior incerteza. Depende de uma série de fatores, do clima, de tudo. Então, fica aqui a sugestão, senhor presidente. Eu lhe agradeço, vereador Bandeira, e agradeço pela lembrança desse voto de pesar. Obrigado. Obrigado, vereador Bandeira. Com certeza, com certeza, iremos fazer, sim, o voto de pesar em conjunto. Vereador Tomé, sua parte. Além disso, era uma pessoa que a comunidade tinha muita admiração por ele. Ele morava ali no centro de Anarrec, mas ele era uma pessoa super bem vista e sempre pronta para ajudar na comunidade. Então, acho que uma pessoa que, apesar de estar com uma doença de câncer, tinha se recuperado e agora, justamente, essa fatalidade. Então, eu acho que perde uma grande pessoa, a comunidade de Anarrec, que sempre esteve pronta para ajudar, uma pessoa do bem, e que a gente lamenta muito. Então, só que a nossa preocupação é que o grande número de pessoas que têm falecido no meio rural com tratores. Então, eu até acho que daria uma sugestão à nossa Secretaria da Agricultura, talvez aprimorar um pouco para os cuidados que se tenha. Mas, mais uma vez, estamos lamentando a perda desse querido. E também queria, aqui também, acho que a maioria conheceu, assim, pelo apelido, o Chiru, aqui da Sagrada Família, uma pessoa, assim, também de bem, muito conhecida, ali no bairro Sagrada Família, onde que teve por muitos anos a elétrica Chiru, o seu Valdir. Então, morreu de coronavírus, uma pessoa que ainda era bastante jovem, mas veio falecer, né? Então, nossos pés, mas a família, e que Deus ilumine, console os familiares aí. Obrigado, vereador Tomé. Perdi uma parte, vereador, dois? Não. Então, pedimos que Deus console, conforte amigos e familiares. Como também, eu participei no velório de Carlos Pitão, lá em Caravaios também, domingo. Que Deus console da família também, desse nosso antequerido. Como também, participei ontem do Francisco Pagliarim, e também Maria Modena Mafrei, que a gente participou também ontem, nesse no velório, junto com as pessoas que estavam lá, e amigos. Então, que Deus conforte amigos e familiares dessas pessoas que se foram e que deixam saudades. Obrigado, senhor presidente. Era isso. Próximo inscrito, vereador Albuquerque. Senhor presidente, vou fazer um voto de pesar aos familiares de Wilson José Meneguce. O Wilson é meu primo e irmão, faleceu no último sábado, aos 74 anos, e sempre foi denominado a ele uma figura amorosa, um pai de família, muito ligado aos filhos, aos netos, aos amigos. Um amante da culinária, quando fazia o almoço, convidava todos os familiares para estar junto. Ele sempre tinha uma solução para os problemas, era uma pessoa sempre muito bem informada, também a respeito das coisas da cidade. Um empresário que foi fundador da Promat Indústria de Artigos Domésticos, em 1973 ele fundou essa empresa, e trabalhou até 2019 nela. O Wilson deixa os filhos, Ricardo, o doutor Fernando, Wilson e a Marivane. Então, quero deixar aqui um voto de pesar, meus sentimentos, a toda a família do Wilson José Meneguce, às noras e gengo, às noras, a Margaret Weber Meneguce, a Caroline Arcari Meneguce, a Renata Roaro de Meneguce, e o Rafael Zanandrea. E também aos netos, o Arthur Weber, Arthur Weber Meneguce, Felipe Weber Meneguce, a Luiz Arcari Meneguce, o Eduardo de Meneguce, Meneguce Daniel de Meneguce, a Isabela Meneguce Zanandrea. Então, fica aí o sentimento, esse voto de pesar, e não é apenas uma mera formalidade, é um sentimento de toda a família Meneguce, os primos, todos os parentes do Wilson, porque era uma figura realmente muito diferente, muito diferente, muito acolhedora, e a gente sentiu muito o passamento do Wilson José Meneguce, que faleceu no último sábado. E é uma forma também de dizer muito obrigado a ele, que sempre tratou com muito carinho e respeito toda a família, todas as pessoas, um empresário competente, insistente, bem como tem que ser qualquer empreendedor que se estabelece aqui em Caxias do Sul. Então, fica aí o voto de pesar, os meus sentimentos, a família do Wilson José Meneguce, também a esposa dele, a professora Zaira Maria Camargo Meneguce, os dois, ambos já tinham 53 anos de casado. Fica aí esse registro, então, obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Velocino Ues, com a palavra. Senhor presidente, colegas, também quero deixar registrado aqui o voto de pesar a familiares de Graciosa, Maté, Ues. Para quem é mais antigo aqui nessa casa, vereador Edson, a Graciosa era a esposa do ex-vereador Amadeu Ues, que passou aqui por esta casa, teve um mandato aqui dentro, então queria deixar registrado. Deixou os filhos ainda vivos, Jatir, Joacir, Itacir e Jorge. Graciosa, enfim, enterou Amadeu, perdeu uma filha única por acidente, na época bem nova. Perdeu também o filho mais novo, na época, conhecido como Popo, lá em Fortaleza, foi assassinado, drasticamente, dizem, que por engano, na época, não era ele, foi um alvo perdido, então ela deve ter sido pai e mãe ao mesmo tempo, então queria deixar aqui esse registro, nesta casa, de Graciosa, Maté, Ues, ex-esposa do ex-vereador, Amadeu Ues, que passou desta casa. Era isso. Antes de encerrar, eu não posso deixar de dar uma palavra aqui também do nosso amigo José Boff, uma pessoa extremamente do bem, que vinha lutando contra esse câncer e a vida pega de surpresa num acidente de trator, então fica aqui nossa lembrança a esse grande amigo. Informo aos senhores e senhores vereadores que não faremos mais apreciação dos votos de congratulações e ou louvor, uma vez que passou a vigorar a nova redação do artigo 111 do nosso regimento interno, estabelecendo que todos os votos apresentados serão deferidos de plano pela presidência. O espaço reservado para as pequenas comunicações permanece à disposição dos senhores e senhoras vereadoras. Estão encerradas as pequenas comunicações.